Se quer aprender a rimar e ter uma boa levada, eu te falo pivete, ué Mano, de qualquer lugar você pode aprender, é só baixar o BiHap, ué É só baixar o BiHap, mano, então baixa o BiHap J.A.L.O.K. vai tá lá, quem sabe a gente se conhece J.A.L.O.K. vai, calma aí, relaxa, vamos ver essa meta aí, viu, o bagulho tá doido E quem começa? Vou chamar dois MCs pra cair no bug bug, o que vocês querem ver? Sangue! MCs pra cair no bug bug, o que vocês querem ver? Sangue! GOU! Si GOU! GOU! Hmm look bom Uuuu Esse você pega, fazendo o freestyle, sabe mano que sua rima é brega E eu vou rimando na track, eu me pergunto o que é o Jaya sem beat de trap Porra nenhuma, isso é beatbox, hip hop se acostuma A capela amor de Deus, você falou no tom, a capela amor de Deus, esse flow é muito bom E aí você fala, mano não rima nada, acabo com esse cara com tomada improvisada Aqui mudou a vibe, você mudou a araca, muda a vibe, muda o flow e continua, esse mesmo ataque Nossa mano, que flow bom, olha que bosta, é o mesmo ataque e sempre a mesma resposta E na moral você é idiota, com a mesma resposta você sempre quer a mesma derrota Você já sabe, mano, que você pode pá, é o mesmo ataque, sempre no coração, bastante pra te matar Ataque coração, meu mano, não sou freguês, só que eu bebi café, de coração eu tenho três Foi, perdeu na batalha de trio, o seu café é pelé Três coração é suficiente, aqui não tem problema eu vacilar, eu tenho três balas no pente Três balas no pente, tio, essa aqui é a levada, eu tenho três papel e três caneta calibrada Isso é hip hop, ritmo e poesia Você tem três papel e três caneta calibrada, venho pra batalha com três decoradas Tipo, graça, Google einmal dois jovens da zambia para batalha colabora Muito proceeding? Fundo demais, caraço Tem três anos não,73 Quem achou melhor? Electricidade Mais demais, demais, passar barulho O quanto a zambia é? Quem acha melhor? Gimana fazendo demais, e passar barulho Mike! Jaya! Jaya! Jaya é a segunda plateia. Jura, uns 3, 2, 1... Jaya é a primeira... Ei, olha só. Não adianta pedir a corteira se tem conversa paralela. Mano, vamos ver esse bagulho aí. Vocês querem que o MC Rime alto? Colabora! Aí, pessoal de trás. Vamos colaborar? Tá ligado, aquele naivão vira com a mão pacífica, vamos da mesma forma. E bota a mão aí. Olha aí, Raquel. Olha aí, olha aí. Foi aqui que a Julieta conheceu o Romeu. Batalha do Coliseu, batalha do Coliseu. Foi aqui que a Julieta conheceu o Romeu. Batalha do Coliseu, batalha do Coliseu. Vô, 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 vô. Atenção. M, si, decorado na cara, toma. Já que cê decora, na sua cara é ema, toma. Mano, já percebeu que é que você é trouxo? Cada que te decora rima, na cara vai roxo, roxo. Na sua cara, mano, você sabe que você não rima, eu sou o dente de sabre. Você sabe, mano, como é que cê se matou? Na beat você é presa, mano, eu sou um pré-dabu. Dente de sabre, só que seu freestyle agora não invade. Mano, você não esbarra, dente de sabre Wolverine. Porque eu sempre rimo com garra. Aê. Você acha que você quer jogar na cara e fica flex? Você falou que o Mike tem três decorada. E o seu som, três flow do Jovem Dex. É fã do Jovem Dex, tá apoiando ou sem postura? É fã do Jovem Dex, mano, agora se atura. Esse cara já tá falando aqui, sem postura. Passa mais uma marcha e sai fora dessa cultura. É fã do Jovem Dex, mano, aqui na estrutura. Passa uma marcha, vai pra puta que pariu. Passa uma marcha que seu carrinho é de Hot Wheels. É fã do Jovem Dex, vai se fuder, eu bato nesse cara até amanhã. Vai se fuder, você é playboy usando Hot Wheels. Tô descendo na ladeira de carrinho de Rolimã. E sabe que agora eu tô rimando no instrumental? Caim de Rolimã, acho que cê é o Marcos. Então nessa batalha o Mike taca-lhe pau. Tô rimando na improvisação. Você falou que você tem um Hot Wheels. Se fuder, otário, a pista do Tubarão. O roteiro de caralho agora tá moscando. Mata esse cara mentindo aqui, rimando. Já percebeu que cê não tá à toa? Você não taca-lhe pau, mas ensino com quanto se faz uma canoa. Na moral do meu mano, essa rima aqui não é boa. Eu vou rimando aqui no pique. Pra quem cê quer uma canoa se você se afunda igual o Titanic? Quem achou melhor a giva de meu mano caia, faça barulho. Jair. Mike? Jude, jair. Ô, o terceiro mal. O que é que saiu da igreja quando enxerga o fariseu, batalha do coliseu? Lá vem o Marcos descendo o morro do avenida, desceu o morro e você só manda rima repetida, é Marcos, aqui na improvisação, na batalha cê não faz falta, não é Marcos Assunção. Não manda rima repetida, mano não atrapalha, repetida essa batalha, eu sempre ganho essa bala, você não atrapalha, você tenta fazer isso só que você não consegue. Você falou, meu mano, que essa que é a pala, vai perder e vai beber mais do que um Opala. Aê, essa batalha aqui é verdadeira, cebolinha Opala com essa brincadeira. É Opala, Opala, mas te perdendo na batalha. Mano, eu sou burro, é caixão, porque meu vestu é sempre sujo. Não é Opala, de você dá dó, te mata o salvador, não é Opala, é Opaió. É a strike. Opaió, tô perdendo pro Mike. Opaió. Não, não matei. Opaió, perdeu. Oxente, meu rei. A gente, a luta na batalha, a gente vira. Oxente, meu rei. Essa aqui é a a sorte. Eu sou o rei, então respeita, ô bobo da curte. Vai limar que é suporte Eu tô com uma cacana agora, um bobo da corte Quem escutou em mim, sentou o que eu falei Já que esse rei aqui não quer humilde Eu faço humilde, vira rei Quem escudeu, rei, perdeu na batalha pra um plebeu Os reis, eu quero palmas pra vocês Vocês estão prestando atenção, família, palmas Agora é sério Silêncio, por favor Quem achou melhor as rimas de meu mano, o Mike, faça barulho Jaya Mike Jaya Segura a plateia, Jaya, amém Jurados, 3, 2, 1 Jaya para a final